ao vivo agora então vamos lá para os comentários aqui galera atualizando aqui o nosso chat né perdemos mais um por cento aqui 288 pessoas votaram você é contra ou a favor de vigilante armado em escolas a favor 98% é a favor 2% contra ter vigilante na escola é isso aí nós vivemos numa democracia as pessoas têm opiniões diferentes todas as opiniões são respeitadas mas a maioria está ganhando aqui a maioria a favor também sou a favor de colocar vigilante armado cara e não é só porque vai dar mais serviço para a segurança privada não repito é uma tranquilidade muito grande você saber que os seus pequenos estão estudando e tem alguém protegendo eles ali tem um vigilante armado para fazer a segurança não é 100% né mas é uma garantia a mais que o seu filho vai estar protegido então cara a gente ganha de duas formas né é vamos lá marlon teixeira irá precisar de câmeras também né a maioria das escolas já tem câmeras né principalmente as escolas particulares marco marco max colares e de lã e para quem já é formado em gestão de segurança privada e a empresa não dá valor no profissional recém formado cara valor cara gente conquista cara não é uma virada de chave você fez o curso de gestão de segurança privada e automaticamente a empresa vai te valorizar não isso aí vai ser demonstrado no dia a dia no seu trabalho o que mudou você fez o curso de gestão de segurança privada melhorou você como profissional a empresa o dia a dia vai percebendo isso e ela vai te valorizando não achava que vira né então você faz um bom trabalho aqui faz um bom livro de ocorrência tem uma comunicação boa mostra que você é um bom profissional uma hora vai chegar a sua oportunidade eu sempre falo que sucesso é quando a oportunidade enquanto prepara então quando você tiver oportunidade você tem que estar preparado você já fez o curso de gestão de segurança privada você se preparou você só está esperando agora uma oportunidade não espere por valorização da empresa se você está preparado meu irmão espalhe currículo não fique esperando a sua empresa te valorizar faça um bom currículo não fica só também no gestão de segurança privada não nós temos lá curso de supervisor curso de coordenador curso de gerente prepara um excelente currículo você tem um curso de gestão de segurança privada mas esses cursos de especialização são importantes eu tenho certeza que lá no seu curso de gestão de segurança privada não te preparou para ser um gerente um coordenador um supervisor que sabe o feeling do dia a dia isso conta muito cara isso ajuda muito na entrevista quando você faz um curso de coordenador de gerente de supervisor chega na entrevista junta com o seu conhecimento que você fez do curso de gestão de segurança privada dificilmente você perde a vaga então não pode parar e não guerreiro faça o curso de gerente coordenador e de supervisor aproveita essa promoção hoje e fazendo o curso de supervisor o de gerente coordenador você consegue comprar com desconto e não é papo de vendedor não é a realidade cara de quem trabalha na segurança privada esse ano vou fazer 21 anos e eu fiz o curso de gestão de segurança privada fiz a pós-graduação em gestão de segurança pública e privada e sei quanto é importante ter um profissional qualificado porque eu contratei muitos profissionais em vários durante vários anos e é difícil você encontrar um profissional qualificado é muito difícil para quem está separando currículo pegar um monte currículo igual só com curso de vigilante quando você pega um cara que é mais especializado fica mais fácil para você vamos lá Ricardo Lelis o senhor tem algum conhecido você tem algum conhecido de algum vigilante aposentado que teve o seu benefício suspenso por continuar trabalhando eu desconheço isso cara o aposentado ele pode continuar trabalhando qualquer categoria tá ele pode continuar trabalhando tá meu pai aposentado e trabalha até hoje ele já deve ter uns 10 anos que ele aposentou cara e ele trabalha até hoje desconheço isso aí cara não faz sentido nenhum o aposentado pode continuar trabalhando agora desceu de vez aqui tá vamos lá Hungria frase sou vigilante patrimonial e estou em uma escola particular como vigia olha aí ô Hungria logo logo essa lei for aprovada a escola vai ter que se adaptar você já vai ter sua vaga garantida Giovanni aqui nosso amigo Giovanni do canal vigilante boa noite meu nobre esse projeto de lei fomos nós da Conacep que apresentamos para o delegado Caveira tivemos a felicidade pois o deputado manteve o texto na íntegra show de bola meu nobre show de bola informação quentíssima agora não sabia dessa informação olha aí ó pessoal aí do Giovanni que é presidente do Conacep aí ó trabalhando aí para trazer aí benefícios para a área de segurança privada show de bola Giovanni parabéns cara pelo excelente trabalho que vocês fazem aí ó e logo logo se Deus quiser vai ser aprovado vamos escolher esses frutos dos trabalhos de vocês aí Samuel Alexandre Samuel Alexandre mesmo tendo essa nova lei a direção das escolas públicas e privadas podem não aceitar essa nova lei cara lei não se discute você se cumpre não existe isso guerreiro onde você já se viu isso ah eu não concordo tem que usar o cinto de segurança mas não tá na lei não tem que usar não existe isso não guerreiro tire isso aí da sua cabeça lei não se discute se cumpre eles podem querer discutir mas vai discutir recorrer cumprindo a lei não é deixar de fazer não vai ter a escola fechada lei 7102 fiscalização da Polícia Federal pesadíssimo guerreiro quem é que vai querer ir contra a lei não tem como ou se adapta ou fecha as portas infelizmente é a lei Giovanni de Mello espero que Deus quiser seja aprovada essa lei pois vai proteger os alunos professores direitos diretores e reitores já trabalhei com dono de faculdade e é uma necessidade show de bola meu nobre Luan será que vai ser CLT processo seletivo concurso vai ser através de isso de empresa especializada em segurança privada aquela empresa que tem o vigilante então é CLT vigilante vai ser contratado pela empresa de segurança privada essa empresa vai ser contratado pela escola e vai colocar o vigilante lá ou a escola vai ter o seu vigilante organicamente também fica a critério dela tá ela vai estudar o que é melhor para ela Highlander crianças seguras nas escolas show de bola Highlander isso não perca a cabeça em cara Thiago Duarte Edilan a escola vai ter um local apropriado para passagem de armamento presta serviço em escola e nem sempre tem todo o suporte necessário como item simples micro-ondas geladeira para nós vigilantes nobre veja bem toda empresa tem que ter um local seguro para o vigilante passar o seu armamento fazer o livro de ocorrência fazer a sua alimentação tá agora é ela tem também que oferecer ali banheiro água para o vigilante né eu sou de uma época nobre que o micro-ondas era um artigo de luxo tá meu Deus do céu era raro um contrato que tinha micro-ondas contrato que tinha micro-ondas que a gente falava que era peixada o cara era peixada no contrato que tinha micro-ondas ar-condicionado nem se fala você podia contar nos dedos então isso aí cara não é algo de se exigir eu trabalhei muitos anos guerreiro com a tal de marmiquente quem conhece marmiquente comenta aí no chat coloca um joinha aí no chat que você conhece o marmiquente clica no coraçãozinho aí para mim saber que quem conhece marmiquente é uma uma marmita que ela tinha uma segunda vasilha que você colocava a água a água ligava na tomada e essa água ficava esquentando ali em banho maria então essa era a forma da gente esquentar se tiver micro-ondas show de bola a escola tem cantina então pode ser que você tenha ali um poço mas a gente não pode ficar exigindo demais senão a gente acaba fechando as portas por causa de tanta exigência eu acho que tem que ter ali as condições para você trabalhar mas se não tiver micro-ondas guerreiro olha os coraçãozinhos surgindo aí ó o pessoal conhece marmiquente não tiver micro-ondas guerreiro vai na americana compra marmiquente né por causa disso que a gente vai deixar de ter os contratos de trabalho que está cada vez menor a quantidade de postos de trabalho então guerreiro né nessa a gente tem que fazer a nossa parte preste atenção nessa informação importantíssima se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes se apresentando como a melhor opção eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais entrando aqui na descrição desse vídeo você tem várias promoções exclusivas ebooks e treinamentos gratuitos mas hoje entrando nesse link você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos é isso mesmo são três cursos três certificados com isso a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor inspetor chefe de equipe vigilante líder e muito mais o seu currículo ficará imbatível então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe agora se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada preste muita atenção toda empresa de segurança precisa de bons líderes toda empresa precisa de um vigilante líder de um supervisor um inspetor alguém um profissional com especialização em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais é isso mesmo curso liderança e técnicas operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder um chefe de equipe liderar uma equipe de segurança então não perca essa oportunidade o link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal se você quer fazer curso de vigilante extensão reciclagem posse de arma tem vários serviços aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP e se você entrar lá e contratar algum serviço daquele falar que você é inscrito aqui no nosso canal você vai ganhar um desconto super especial e se você é empresário também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada é isso aí espero que eu tenha te ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva aqui no nosso canal pega o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais eu vou ficando por aqui a você deixa um forte abraço fui até a próxima